Os 6 melhores livros para quem estuda ou trabalha com o design de marcas. Vamos à nossa lista. Minha primeira indicação para vocês é um livro nacional, inclusive, que é Como Criar Identidades Visuais para Marcas de Sucesso, do Gilberto Strunk. É um livro que não é grande. A elegibilidade dele, a leitura, flui muito bem. Não é um livro maçante. E tem exemplos muito pertinentes de como construir uma marca, de parâmetros bons para logotipos, para símbolos. E aborda diversos aspectos da construção do projeto de uma identidade visual. Realmente, é um livro muito bom, tem um preço acessível, é um livro nacional, vale a pena valorizar e é fácil de conseguir na internet. Primeira indicação para vocês aqui da lista. Beleza? Um segundo livro, também, de publicação nacional, é Marcas, Design Estratégico, do Símbolo à Gestão da Identidade Corporativa. Esse livro, ele já entra um pouco no branding, que não é a criação de identidade visual, é o gerenciamento da marca, né? Mas, é sempre bom você entender um pouco disso, você conectar isso no seu trabalho também, porque isso te ajuda em muitas diretrizes projetuais, beleza? É um livro nacional, autora brasileira, recomendo também. Livro bem legal, editora Blusher, recomendo demais, beleza? Um terceiro livro indicado para isso, é o Design de Identidade da Marca. Já é um livro mais robusto, né? Vitelo, bem maior que os outros, né? E mais grosso também do que os outros. É um livro que entra muito na gestão de marca também, muito no branding também, mas tem muito sobre entender o que é identidade visual, sobre realmente compreender diversos aspectos de identidade visual, de marca, que é fundamental para qualquer pessoa que trabalha no design de marcas. É um conteúdo bem legal, tem uma leitura bacana, a diagramação das páginas é bem ilustrado, é bem exemplificado, a diagramação é muito bem projetada, né? O design tutorial desse projeto, ele te ajuda a compreender bem o conceito do que é transmitido aqui. Então, não é um livro didático maçante, é um livro didático que você absorve muito bem. Vale a leitura também. Esse já é um pouco mais caro do que os outros, mas também é um livro muito bom e fica aí a indicação. Tudo bem? Agora, os dois, quer dizer, os três livros finais não são livros estritamente sobre identidades visuais, mas são coisas que são fundamentais em identidades visuais. São três livros, um sobre cores, um sobre tipografia e um sobre geometria, grids. Grids, extremamente fundamental para um projeto de marcas. Cor, extremamente fundamental. Tipografia também, extremamente fundamental. Sobre cores, a minha primeira indicação é esse aqui. Já indiquei várias vezes no Instagram, já indiquei em outros vídeos aqui no canal, né? Tem outros livros de cores também que são bacanas, Mas esse aqui é bem legal, porque ele ensina como as cores afetam a emoção e a razão, como está aqui no próprio título. Ele explica como que cada cor afeta e gera determinado significado. E, além disso, tem algo muito interessante aqui, que é o conceito dos acordes cromáticos. O que isso quer dizer? Uma cor correlacionada a outra cor gera um novo efeito. Por exemplo, o exemplo mais bobo que tem aqui é vermelho. Vermelho é a cor do quê? Depende do contexto. O vermelho puro em si é vermelho, ok. O vermelho com branco a gente pode pensar numa cor para o amor. No coração, vermelho, branco. Mas agora um vermelho com preto, uma atmosfera mais escura, pode ser uma cor de vilão, uma cor de ódio, de raiva, muita força. Por quê? O preto é uma cor de poder. Preto é poder, essa cor. Vermelho também, agressividade. Vermelho é uma cor agressiva. Juntos os dois, pesa para uma direção. Junta com outro tipo de cor, vermelho e rosa, já vai para uma outra direção. Vermelho, amarelo e verde, uma outra direção. Vermelho, cinza e preto, uma outra direção. Acordes cromáticos. As variações de combinações geram diferentes emoções e interagem de formas diferentes no nosso sistema racional também. Então é legal ter esse conhecimento ao projetar uma identidade visual. Porque a gente tem que sempre conduzir ela na direção certa. A gente tem um briefing, um conceito, a gente usa as cores, a tipografia, a forma para se encaixar nisso. Então é fundamental também ter um livro sobre cores. Nossa quinta indicação é geometria do design. É importante usar grids. É importante saber construir uma forma. Um símbolo tem que ser bem construído. A estrutura de um logotipo, a junção de símbolo, quer dizer, logotipo, perdão. A estrutura de uma identidade visual, a junção de símbolo e logotipo tem que ser bem estruturado. Um cartão de visita, um layout, qualquer coisa. Você tem que entender como estruturar aquilo. Tudo bem? É fundamental também. Fica essa indicação aqui, geometria do design. Bem legal também. Se não conseguirem mais encontrar esse livro, tem gosto. Tem como conseguir PDF ainda. E se não conseguir esse livro, procure algum livro, outro livro sobre grids. Tudo bem? Porque é importante. É necessário. Beleza? E para finalizarmos, fica aqui um livro bem legal sobre tipografia. O Manual dos Tipos funciona realmente como manual. Tem uma didática bem interessante esse livro. Inclusive, tem até falando sobre proporção maior da tipografia aqui dentro. É um livro que vale super a pena o investimento. Está até desgastado, porque eu já li várias vezes. É um livro bem legal. Não é texto muito grande. Então, assim, você não vai ficar lendo um textão. É muito exemplificado. É muito bem contextualizado cada explicação em texto. Vale a pena conhecimento em tipografia. É necessário para projetos de identidades visuais. Tudo bem? Então, assim, temos aqui um pack para vocês. Uma junção, beleza? Desses livros aí. Para vocês poderem ter uma diretriz inicial, inicial, tá bom? De conhecimento em design de marcas. Beleza? É claro que isso aqui é para você que está vendo um vídeo sobre livros em design de marcas. A maioria da galera do mercado nem se preocupa com isso. Então, se você está vendo, você é uma pessoa que gosta de se aprofundar mais. E é realmente conhecimento para quem quer um nível maior do que simplesmente entregar qualquer tipo de projeto. Tudo bem? É claro, você não precisa comprar esses livros tudo de uma vez só. Ah, compra um a cada seis meses. Dá uma digerida naquilo. Vai lendo devagar. Vai absorvendo aquele conhecimento. Tudo bem? Até para você ir pagando a prestação de cada um, né? Porque esses livros não são baratinhos, geralmente. Livro didático não é muito barato. Mas, tá aí. Beleza? Espero que tenha gostado. Se curtiu, pô, dá um like aí, fortalece esse conteúdo. E diz aqui nos comentários qual outro livro você acha essencial para quem trabalha com identidades visuais. Beleza? Galera, até mais. Um grande abraço.